Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveli e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 15 de setembro. Depois de quatro meses como ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado no cargo. A cerimônia de posse ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 16. Pazuello assumiu interinamente o comando da pasta em 16 de maio, em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Ele substituiu Nelson Teixe, que ficou um mês no cargo, tendo substituído Luiz Henrique Mandetta. Nesses quatro meses, Pazuello defendeu o tratamento precoce de covid-19 e a autonomia de estados e municípios na adoção de políticas de isolamento social. Com ele à frente da pasta, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova diretriz com orientações para o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, inclusive para casos leves. Ao mesmo tempo, o ministro destacou que não vê nada de errado em questionar o uso do fármaco para esse fim. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que no governo dele está proibido se falar em Renda Brasil e que o programa Bolsa Família vai continuar em vigor. O Renda Brasil chegou a ser discutido no governo como um programa de assistência social para substituir o Bolsa Família. A intenção era aproveitar a experiência do auxílio emergencial, que acaba no fim do ano, e criar um programa que aumentasse o valor do benefício do Bolsa Família. No entanto, Bolsonaro e a equipe econômica não conseguiram chegar a um acordo sobre os cortes em gastos do governo que deveriam ser feitos para financiar o novo programa, o que vinha deixando suspensa a criação do Renda Brasil. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato do Paraná apresentou hoje denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, houve dissimulações para ocultar a origem de 4 milhões de reais em doações da Odebrecht para o Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. Para Lava Jato, o ex-ministro Antônio Palocci, um dos delatores, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, também teriam participação na suposta ocultação dos valores. São centenas de provas de comunicações e planilhas e comprovantes de pagamentos que ligam a doação formal de altos valores e possíveis ilícitos praticados anteriormente, diz nota da Lava Jato. Segundo a acusação, Marcelo Odebrecht, outro delator, atendeu o pedido de Lula e Okamoto para que o valor fosse repassado de forma informal do Instituto. O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fará quatro substituições no comando das secretarias estaduais. Na Polícia Civil, que estava sob o comando do delegado Flávio Bittro, assume Alan Tornowski. Na Procuradoria-Geral do Estado, Bruno Dubecos, substitui Reinaldo Silveira. A Controladoria-Geral do Estado, antes liderada por Rominho Bicudo Neto, será comandada por Francisco Ricardo Soares. O delegado federal, Marcelo Bertolucci, assume o Gabinete de Segurança Institucional, que até então era chefiado pelo contra-almirante José Luiz Correia. O Republicanos de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, realizou na noite desta última segunda-feira, dia 14, a convenção partidária com o lançamento oficial da candidatura à Prefeitura de Nova Iguaçu da deputada federal Rosângela Gomes e de seu vice, Tiago Rachid. Com a presença do presidente estadual do Republicanos, Luiz Carlos Gomes, o partido também homologou a candidatura dos 17 pré-candidatos para a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. O Republicanos, que não se coligou com nenhum outro partido, terá o apoio apenas do grupo bolsonarista Aliança pelo Brasil, de seu vice, que embarcou nessa luta ao lado de Rosângela Gomes por uma Nova Iguaçu melhor. Estiveram presentes na convenção municipal os deputados federais Jorge Braz e Márcio Lebre, os deputados estaduais Alana Passos, Anderson Moraes, Carlos Macedo e Daniel Librelon, a pré-candidata à Prefeitura de Mesquita, Doutora Tayana e seu pré-candidato à vice, Major Luiz Alberto, o vereador do Rio de Janeiro, Hinaldo Silva, a pré-candidata e a vereadora do Rio de Janeiro, Rogéria Bolsonaro, entre outras autoridades. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira e até a próxima!